Chegou aquele dia de você aprender uma receita bem típica de boteco e que todo mundo tem dificuldade de fazer em casa. O bolovo! Quem não gosta de um bolovo, né? Existem várias receitas de bolovo rolando por aí na internet, em bares, cada cozinheiro tem a sua receita. Eu tenho a minha e eu vou dividir com vocês hoje aqui no canal. É super simples de você fazer e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer junto comigo. Eu cozinhei o ovo, deixei ele com a gema não muito dura, tá? Porque eu gosto dele mais molinho, mas se você gosta da gema normal é só ferveu, contar sete minutinhos e depois você pode descascar na água corrente e fica uma delícia. Vou colocar o molho inglês primeiro. Eu ponho bastante molho inglês, porque o molho inglês ele vai dar mais maciez nessa carne e vai, como fala, intensificar o sabor dos temperos. É. Eu vou colocar o creme de cebola a gosto, tá? O creme de cebola ele já tem sal, então tem que tomar cuidado. Ó, vou misturar aqui. Mistura bem. Vou colocar esse pó de pirim-pimpim que eu falei, que tem tomate seco, que é uma delícia, você já deve conhecer. E a páprica. Se você não tem páprica picante, pode colocar páprica doce, tá? Ou colorau. Porque o legal dessa receita é deixar essa carne bem vermelhinha, por isso que eu tô colocando a páprica, tá? Ó, a gente vai misturar. Então a gente abre bem, ó, deixa bem... Achatadinho na palma da mão e a gente vem com o nosso ovo, tá? E aí a gente fecha, ó, delicadamente. Aqui. Olha que lindinho. Aí a gente vai batendo de um lado pro outro, pra essa carninha ir fechando, tá vendo? A gente vai juntando. Ó, deixa bem fechadinho, tá vendo? Como ele fica lindo. Olha. E formamos o bolo, o bolo aqui no ovo. Tiro o ovo. E farinha, tá? Tá? E agora é só fritar. Vou pôr aqui pra fritar. Enquanto a gente faz o nosso outro bolo. Que eu empanei uma vez, né? Só uma vez no ovo e na farinha de rosca. Esse aqui eu vou empanar duas vezes pra vocês verem a diferença, tá? Vou passar aqui no ovo. Na farinha de rosca. E agora no ovo de novo, tá? E agora a gente vai fritar. Aquele momento de fazer inveja pra vocês acabou de chegar. Eu tenho aqui os dois bolovos que eu acabei de fritar. Eu vou mostrar pra vocês a diferença de você fritar um bolovo empanando ele uma vez e empanando duas vezes, tá? Vem cá. Chega de pertinho. Esse aqui foi o que a gente fritou primeiro, que eu empanei uma única vez, tá? Eu vou cortar pra vocês. Pra vocês verem. Ai, a maldade! Olha isso, gente. Olha que lindo. Esse aqui é empanado uma vez. Esse aqui eu empanei duas vezes, por isso que ele ficou um pouquinho maior, né? Até do que o outro, tá? Olha, ficou mais crocante. Oh, maldade! Fala sério, gente. Tem como gostar de um negócio desse? Tô aqui namorando, agora eu vou provar. Hum! 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 Com o bolovo, ô, com o bolovo, com uma empanagem só, ele ficou mais acentuado o sabor da carne. Vamos ver esse outro, né? Nossa! Grande demais! Hum! É uma dúvida cruel, sabe por quê? Esse segundo, o que eu fiz duas empanagens, ele fica mais crocante do que o primeiro. Então vai uma questão de gosto mesmo. Se você gosta mais crocante. E é claro, gente, se você gosta de ovo mais durinho, você pode deixar o ovo mais cozido. Eu gosto do ovo assim, com a gema mole, escorrendo, eu acho mais gostoso. Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa receita de bolovo, que é super fácil, prática, baratinha, também pra você fazer na sua casa. E ó, fica de olho no canal, porque essa semana tem muito mais novidade. Um beijo e até mais. Tchau!